Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Impostos causam aumentos generalizados em produtos. Pará é líder no ranking de casos de tuberculose em toda a região norte e é o campeão em registro de doações de medula óssea na Amazônia. O Ministério Público apura possíveis irregularidades de multa de trânsito por radar. Nos últimos 10 anos o brasileiro ficou mais obeso e vamos falar de pessoas que conseguem viver bem acima do peso. 320 anos da devoção Mariana em Vigia e na entrevista de hoje vamos falar sobre o sobrepeso. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de impostos e economia. O Brasil possui a maior carga tributária do mundo e já está em vigor em todo o país o aumento do PIS com fins sobre os combustíveis e estudos do DIESE Pará com base em informações da Agência Nacional de Petróleo mostram que os aumentos foram generalizados para o consumidor paraense. O pacotaço do governo federal entrou em vigor no dia 21 de julho deste ano e elevou as alíquotas do PIS com fins sobre os combustíveis e ficou assim 41 centavos por litro de gasolina, 21 por litro de óleo diesel e 20 centavos por litro de etanol. O aumento dos combustíveis, de uma maneira geral, tem efeito dominó na economia porque de primeira monta pega as pessoas que têm veículo, que vão abastecer e já vem em queda esse abastecimento em função da alta do preço da gasolina que era do poder aquisitivo. Então, na hora que você tem uma carga tributária a cavalar, recaindo sobre todos os combustíveis há uma precipitação ainda maior. De primeira leva vai acontecer de novo o impacto em quem tem veículo e no segundo montante pega toda a sociedade. Essa é uma realidade ruim para o consumidor porque tudo acaba encarecendo. Na hora que ele se dirigir ao supermercado, ele está pagando um percentual também bem mais alto para adquirir alimentos, isso no caso lá. Serviços também deverão ser impactados. Então, de uma maneira geral, ela tem o efeito dominó. Ou seja, todo e qualquer item da economia que de alguma maneira o cidadão vai ter a oportunidade de estar usando, ele será impactado em função do aumento da energia. Não é apenas o combustível que está mais caro. A energia também vem mais alta a partir de agosto. Tudo junto não permite ao consumidor driblar a situação. O aumento da energia, você não consegue fugir. Se você desligar toda a sua casa e ficar no escuro, você vai comprar alimentação em supermercados ou em qualquer outro local. Lá vai estar carimbado o preço porque houve repasse do setor empresarial para esse preço. Então, você não consegue fugir. Por isso que a gente afirma que tem efeito dominó. E sobre a energia, o reajuste veio para ficar. No aniversário da privatizada, todo mês de agosto, há um reajuste da energia elétrica potencializado. Além desse fato, você tem, em determinada época do ano, a questão das bandeiras tarifárias, que nesse exato momento nós estamos com bandeira vermelha. O que é uma injustiça para nós no Pará. Porque a bandeira vermelha, ela é colocada em função de aumento do consumo de energia elétrica provocado principalmente pelo aumento de custos em função de geradoras. E vamos falar de um acidente hidroviário. Uma balsa e um barco de pequeno porte se colidiram no rio Tocantins, próximo a Cametá, no nordeste do Pará, neste sábado. O barco afundou em poucos minutos. Ninguém ficou ferido. Três pessoas que estavam no pequeno barco foram resgatadas pelos tripulantes da balsa. Uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental foi enviada ao local para apurar o caso. Será instaurado o inquérito para apurar as causas, responsabilidades e circunstâncias do acidente. E agora vamos falar de saúde. Na tentativa de diminuir o número de casos de tuberculose no Brasil, o Ministério da Saúde realiza o Plano Nacional pelo fim da tuberculose. De acordo com os dados da CESPA, o estado do Pará é líder no ranking de casos de tuberculose em toda a região norte. Ainda que o Pará esteja na frente dos outros estados da região norte, quando o assunto são os números de casos de tuberculose já registrados no último ano, as ocorrências da doença verificadas no estado têm diminuído. De acordo com dados da CESPA, cada ano o Pará registra em média 3.200 novos casos de tuberculose, com uma taxa de cura de pouco mais de 73%, abandono de tratamento de 8,9% e taxa de mortalidade, que corresponde a pouco mais de 2%. Em todo o Brasil, em 2016, foram registrados 69,5 mil novos casos da doença, deixando o estado paraense em sétimo lugar no ranking nacional, ainda que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a incidência da doença no Pará tenha diminuído 6,29% no último ano. Para que o número de pessoas afetadas pela tuberculose diminua ainda mais, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que pretende erradicar a doença no país até 2035. E ainda falando em saúde e com uma boa notícia, o estado do Pará é o campeão em registro de doações de medula óssea na região norte. Com 116 mil voluntários paraenses, o Pará tem o maior número de doadores da região norte, inscritos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, seguido do estado de Rondônia, com 92 mil cadastrados, e Tocantins, que registra 37 mil doadores. No Pará, o responsável por este cadastramento desde 2002 é a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará, o EMOPA. O transplante de medula óssea é um tipo de procedimento que consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula saudável. De janeiro a junho deste ano, 154 pessoas se cadastraram pelo EMOPA como doadores. Para participar do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o voluntário deve comparecer ao EMOPA em Belém ou em um dos hemocentros regionais espalhados pelo estado, apresentar um documento oficial original com foto. Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde e não ter nenhuma doença infecciosa ou incapacitante. E agora vamos falar de multa de trânsito por radar. Diversas denúncias fizeram com que o Ministério Público abrisse um procedimento para verificar possíveis irregularidades em radares aqui em Belém. Se comprovadas essas irregularidades, haverá cancelamento das multas dos últimos cinco anos. O Ministério Público do Estado do Pará tem recebido diversas reclamações sobre multas irregulares. São reclamações generalizadas sobre a legalidade ou não de multas aplicadas por radares, muitas vezes escondidos atrás de árvores, muros, postes. Diversas pessoas, Belém, nos procuraram, dizendo que tinham levado multa, para pensar assim, por excesso de velocidade em locais que ele nem sabia que existia radares eletrônicos. Por essa razão, nós tombamos o procedimento administrativo para investigar onde estão instalados esses radares e qual foi o método adotado pela CEMOB para a instalação dos mesmos. De acordo com o Ministério Público, para a instalação de radares, é necessário levar dois pontos em consideração. O CONTRAN exige que seja feito um breve estudo técnico, estudo técnico e conclusivo, dizendo da necessidade do radar e da velocidade a ser permitida no local, bem como garantida a visibilidade. O que a gente tem encontrado aqui em Belém do Pará são radares colocados em local totalmente ermo, sobre árvore, escondido sobre árvore, ou então atrás ou no lado de poste, quando a visibilidade ali não está muito garantida. Então, por essa razão, também nós vamos investigar se está obedecido o que determina a lei. Diante disso, o Ministério Público encaminhou um ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, requisitando respostas às seguintes indagações. Primeiro, em quais locais de Belém se encontram instalados os radares eletrônicos fixos? Segundo, qual empresa especializada realizou os estudos técnicos prévios e necessários à implantação dos mencionados radares? Terceiro, em qual órgão coletivo de imprensa foram publicados os resultados dos estudos? Quarto, quais os critérios adotados para a conclusão da velocidade permitida nesses locais? E, por último, os radares eletrônicos estão instalados em locais de fácil visibilidade pelos condutores de veículos? E após essas respostas aí, nós vamos ver o que é que podemos fazer. Nós, paralela à informação da CEMOB, também estamos monitorando esses radares, ver onde eles se encontram e ver se essa visibilidade está garantida. Se, porventura, sentirmos que ou um ou outro não está sendo cumprido pela CEMOB, nós vamos ingressar em juízo com a ação civil pública solicitando o cancelamento de todas as multas aplicadas pela CEMOB através desses radares nos últimos cinco anos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidioceso de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Nos últimos dez anos, o brasileiro ficou mais obeso. E as pessoas que conseguem viver bem acima do peso. 320 anos de devoção em vigia de Nazaré. E na entrevista de hoje, vamos falar de sobrepeso. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar novamente de saúde. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que nos primeiros dez anos, o brasileiro ficou mais obeso. A prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então, a pesquisa está completando dez anos agora, em 2016. E a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então, isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso. E também a maior procura aos serviços de saúde. Então, com isso a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade. E muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então, você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com obesidade. Mas, sem dúvida, os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então, basicamente, a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje, ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal. E está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico, que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, né? Porque, na verdade, a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é a que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então, a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então, existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então, é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso. Aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para, enfim, poder perder o medo de subir na balança. Dona Wanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa. Vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos. Tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa. Não como muita gordura. Só comida saudável mesmo. Carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né? Então, você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos. Você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. E o aumento de peso traz uma série de consequências para a saúde dos brasileiros e eleva o número de pessoas vivendo com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Emanuele Moreira. Não é isso, Larissa? É preciso que a gente esclareça algumas relações da obesidade aqui no Brasil. As pessoas obesas, elas conseguem viver com qualidade de vida? Ou é preciso, a todo momento, cuidar da saúde para que nada de errado aconteça, principalmente para quem tem doenças crônicas? Para que a gente possa entender um pouquinho esses conceitos, aqui com a gente hoje está a Emanuele Moreira, ela é nutricionista. Emanuele, a gente acabou de ver uma reportagem que falava justamente do crescimento dessas pessoas com obesidade no Brasil. A gente deve ter atenção a isso, porque não é um dado relativamente bom. Isso. A obesidade é uma doença crônica, degenerativa, inflamatória, que cresce diariamente em todo o mundo. Um novo artigo falou sobre o crescimento da obesidade no Brasil e no mundo e ele provou que a obesidade cresceu, duplicou em mais de 30 países. Com isso, a gente tem que dar uma atenção maior a doenças causadas pela obesidade, como doenças crônicas, doença renal, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e distúrbio músculo esquelético. Por quê? A maioria das pessoas com obesidade desenvolve alguma dessas doenças. Agora sim, eu desenvolvi uma dessas doenças, eu estou acima do peso, digamos assim. O que eu faço? Como eu posso manter a minha qualidade de vida? Eu tenho que imediatamente reduzir de peso ou como não fazer isso drasticamente, correndo atrás de dietas loucas, como a gente vê muito por aí? A indicação é começar por uma reeducação alimentar. Não precisa necessariamente cortar todos os alimentos, e sim se reeducando, tirando alguns tipos de carboidratos, os carboidratos simples, ou substituindo por carboidrato complexo. Agora, assim, Manoeli, muitas pessoas buscam logo as cirurgias bariátricas para reduzir de vez a obesidade. Você acredita que é possível manter a qualidade de vida mesmo estando acima do peso? Sim, com atividade física, alimentação, tem sim como manter a qualidade de vida. Porém, nem sempre um obeso quer dizer que ele tem inadequação alimentar. Pode ser por outros fatores, como psicológicos, hormonal, entre outros. Principalmente você que é nutricionista sabe quanto preconceito essas pessoas vivem. Por isso que é importante a gente entender a complexidade que se dá em torno de uma pessoa obesa. Sim, no consultório eu recebo muitas pessoas obesas que não têm inadequação alimentar necessariamente dito. E sim com problemas hormonais, problemas psicológicos. Hoje, estresse causa obesidade, ansiedade, baixa estima. Então, é todo um conjunto, não só a inadequação alimentar. Por isso que é importante a gente ter o perfil individual de cada pessoa, quer dizer, buscar o profissional adequado para poder tratar, porque cada pessoa tem a sua particularidade. Sim, a individualidade é muito importante, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem um metabolismo. E também o trabalho multidisciplinar é importante. não só o nutricionista, mas sim o psicólogo, o educador físico. É importante para a adesão do tratamento. Agora, de início, o que você acha que é importante conscientizar para a pessoa obesa, para que ela, por mais que ela esteja acima do peso, ela tente aí se manter de alguma maneira saudável? De início, primeiro tem que fazer um trabalho mental. Por quê? Não adianta a pessoa começar a cortar tudo. Cortar carboidrato, cortar proteína. Não. Primeiro, ela tem que começar aos poucos. E algo que seja sustentável. Vamos dizer, uma dieta da moda. Ninguém consegue seguir por muito tempo. Por quê? É uma dieta que não tem nenhuma sustentação científica, não tem como a pessoa manter por ser uma dieta muito restrita. Então, começando, cortando alguns tipos de carboidrato, substituindo por carboidratos complexos, cortando também adição de sal, ou diminuir a adição de sal, que causa retenção de líquido. E sempre procurar um profissional, em especial nutricionista. Então, a dica que a gente deixa aqui, para quem está nos assistindo, é que viver acima do peso não é necessariamente escolha de cada um. As pessoas têm que entender que cada obeso tem a sua particularidade. Isso pode ser também de acordo com a genética. Isso que a gente não pode deixar de falar aqui. Quer dizer, muitas pessoas adquirem a obesidade, já estão pretensas a ter uma obesidade? Sim, por genética. Muitas crianças obesas, é devido à genética paterna, materna, que já vem com esse gene da obesidade. Nesses casos, quando a gente fala de obesidade infantil, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Sim, muito mais cuidado, porque criança, né? E quando se trata de criança, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, é importante pôr a criança para fazer alguma atividade física, algum exercício, conscientizar a criança do que é uma alimentação saudável, o que ela pode comer, diminuir os produtos industrializados. Tá certo, Manoel, obrigada pelas suas informações. Se você gostou dessa entrevista, ficou com alguma dúvida ainda sobre obesidade, como controlar esse excesso de peso, você pode participar com a gente. Envie um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. Marcos, eu volto com você. E ainda falando de pessoas acima do peso, além da questão da qualidade de vida, existe preconceitos sobre essas pessoas. Porém, muitas delas conseguem transformar o preconceito e a baixa estima em uma vida mais leve e divertida. Gorda, gordinha, fofinha, cheinha, expressões que podem ou não ser carinhosas e que muitas vezes machucam quem está acima do peso, deixando a autoestima cada vez mais baixa. A falta de autoestima e autoaceitação é prejudicial em todos os aspectos. Principalmente no que diz respeito à autoestima, que por sua vez isso pode acarretar problemas comportamentais muito sérios para as pessoas, uma vez que pode levar as pessoas a uma depressão, e essa depressão pode levar as pessoas a um distúrbio do sono, da alimentação, e por sua vez pode levar as pessoas a problemas de isolamento, irritabilidade, perda do interesse pelas coisas cotidianas da vida. Então é prejudicial sim em todos os aspectos. Mas afinal de contas, qual é o seu tamanho? Isso realmente importa? Por muito tempo importou para a Daniela. O preconceito começava comigo mesmo, porque dentro de casa eu ouvia coisas que eu não gostava, tipo, vai fazer uma dieta, você tem que emagrecer, olha o seu tamanho. E quando eu saía, eu escutava também, sabe? Meu Deus, Dani, como tu engordou, não sei o que, essas coisas. As pessoas nem se preocupavam em perguntar, Oi, Dani, tudo bom? E aí, como você está? Não, me olhava, meu Deus, como tu está gorda, como você engordou assim, meu Deus. Esse tipo de coisa. E isso me incomodava muito. E eu evitava sair de casa, não ia para festa com amigos, não fazia nada. Só para não ouvir isso das pessoas, sabe? Eu me sentia muito incomodada, muito mesmo. Ficava triste, chorava, aquela coisa, né? É muito complicado. Hoje, tudo mudou e a vida ficou muito mais leve e divertida. Tudo porque Daniela começou a se ver de outra forma. Começou a mudar quando eu fui participar de um concurso plus size. Até então, eu não entendia muito bem, né? O que seria ser plus size. E aí, eu fui me informando e eu vi que as pessoas, que tinha muita moça, que eram gordinhas e se aceitava. Se achava bonita e tal. E eu não estava nesse segmento também, entendeu? Aí, o que eu fiz? Comecei a me amar mais, sabe? Depois desse concurso, tudo mudou. As passarelas, as fotografias, a moda, tudo que antes seguia um padrão físico de magreza, se transformou. Há sete anos, Ivone abriu essa loja para tamanhos especiais. A nossa ideia veio, primeiramente, da própria família, né? Porque a minha mãe, ela é gordinha, a minha avó é gordinha, as minhas tias são gordinhas. E aí, a gente, nossa, onde eu vou comprar roupa? Então, meninas, vamos abrir uma loja voltada para o gordinho. Naquela época, há sete anos atrás, nem existia o termo plus size. Era mesmo tamanhos especiais. E aí, surgiu essa ideia. Fizemos uma pesquisa de campos no Sebrae e descobrimos que tinha grande parte da população que era, estava acima do peso, né? Hoje, você encontra outras lojas, a demanda está bem maior. E o que eu sinto que mudou, que até os meus próprios clientes falam. Ai, Ivone, antigamente, você comprava uma roupa de gordinho, parecia um saco de batata. Hoje, não. Tem modelagem, tem estampa, tem acabamento. Então, hoje, as fábricas estão com esse cuidado também, né? De, tipo, fazer uma roupa que caiba, que vai ficar bem para você no seu tamanho. O mercado plus size traz à sociedade a democratização não apenas da moda, mas do próprio ser. Mostrando que não existem padrões a serem seguidos. É importante ser feliz dentro do seu próprio estilo. Sem dúvida nenhuma que são positivas, principalmente no que diz respeito à democratização dos espaços públicos, transportes coletivos, a questão dos espaços para poder compreender que as pessoas são diferentes. Então, existe sim essa democratização, as pessoas podem e devem ser diferentes. Essa pluralização, de alguma forma, acaba enriquecendo a individualidade, porque as pessoas não apenas aprendem a conviver com as diferenças, mas, sobretudo, respeitar as pessoas da maneira como elas querem ser e que todo mundo tem direito de ser feliz. Rita de Cássia é cliente de Ivone. Foi convidada para desfilar com as roupas da loja em um shopping aqui de Belém. De lá para cá, a passarela é o seu lugar. Hoje eu me sinto ótima. No passado, nem tanto, porque é difícil. A minha aceitação não foi difícil, que foi difícil a aceitação das pessoas. Mas eu também não ligo para o que as pessoas pensam, ou se elas me aceitam ou não. Isso hoje. Porque você tem um processo que você passa quando você está numa forma maior, num tamanho maior como eu estou agora. E é difícil para as pessoas te verem de uma outra forma. Os perfis, eles são diferenciados, as pessoas são diferenciadas. E que é importante que as pessoas compreendam que existem aí diversas possibilidades, como alimentação saudável, exercícios físicos e etc, etc e tal, não para atender a uma ditadura da moda, mas principalmente por uma questão de saúde, para que as pessoas possam se sentir bem e por uma questão de longevidade. Então, ser um pouquinho mais gordinho, ser mais magro, não significa que a pessoa tenha mais ou menos saúde e tampouco significa que essa pessoa seja melhor ou pior do que quem quer que seja. E agora vamos falar dos preparativos para o Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré é que em Belém, do Pará, concentra milhões de pessoas de todas as partes do Brasil e até de outros países. Há 75 anos, o Banco da Amazônia participa desse importante momento de devoção e de modo especial, neste ano, realizará diversas homenagens de cunho cultural e social durante os meses de setembro e outubro. O Banco da Amazônia é um dos maiores patrocinadores do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Há mais de 20 anos que o Banco faz essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que o Sírio de Nazaré é uma manifestação cultural da Amazônia, das mais importantes do mundo e do Brasil. Então, o Banco da Amazônia, como promotor de desenvolvimentos sustentáveis da Amazônia, fica muito feliz em poder, mais um ano, fazer essa homenagem. A programação já começou, este ano é mais um almoço para a imprensa, para mostrar o que nós iremos fazer durante as comemorações do Sírio em 2017. 2017 é um ano especial para o Banco. São 75 anos na Amazônia e na Festa Mariana. O Banco completa 75 anos. Nós temos mais de 24 bilhões investidos na região para promover o desenvolvimento da região. e nós ficamos muito felizes em poder estar prestigiando essa manifestação cultural e religiosa do povo da Amazônia. Ao todo, são 3 milhões de reais em patrocínio no Sírio 2017. Nós vamos muito além do lucro. Nós também estamos muito preocupados em reafirmar a posição cultural do povo da Amazônia. Por isso que nós estamos aqui. Nós temos mais de 3 milhões de patrocínios aprovados para este ano. E o Banco está atuando não só na promoção do desenvolvimento econômico, mas também social e cultural da Amazônia. Para a Arquidiocese, o apoio é recebido com grande alegria. Uma das iniciativas mais significativas na sociedade é essa do Banco da Amazônia, que todos os anos reúne órgãos de comunicação, junto conosco com a Arquidiocese e a Diretoria do Sírio, justamente para lançar todos esses projetos feitos pelo próprio Banco da Amazônia, mas que tem o significado de recolher e valorizar todas as colaborações, pensando de forma especial nos meios de comunicação. O Banco da Amazônia contribui também com os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. Para a Fundação Nazaré de Comunicação, que tem os quatro meios de comunicação e em si cobrem horas e horas de transmissão do Sírio, é fundamental. É fundamental a gente ver tanto no apoio mensal, durante todo o ano, mas claro, de modo especial no Sírio. Isso possibilita horas de transmissão, todos os nossos colaboradores que estão aí cobrindo o Sírio, e chega em diversos cantos do Brasil e do mundo. Quem não se emociona com o Sírio? Quem resiste ao Sírio? E justamente, quem resiste ao Sírio, mas alguém apoia, para que a gente possa levar o Sírio. A devoção mariana é conhecida internacionalmente por imagens, muitas feitas cuidadosamente pelas mãos de artesãos paraenses. Conheça nesta reportagem a história de Thelma, uma professora que descobriu, na fé, a cura para a depressão. Clarice cresce em um ambiente que muito lhe agrada. Nas prateleiras, a beleza que enche os olhos da criança. Tudo feito pela Teté. Clarice, o que a Teté faz? Artesanato. Você acha bonito o artesanato? Sim. Teté é o apelido carinhoso de Thelma, tia avó de Clarice. Thelma foi professora de História por 21 anos. Claro que não nasceu artesã, mas começou por uma questão de saúde e permaneceu pelo amor e, principalmente, pela fé. Eu comecei fazendo esse trabalho como uma indicação de uma terapia, porque eu vinha de um trabalho exaustivo, né? Eu tive uma estafa, depois uma depressão. E foi uma indicação mesmo, fazer algo que me desse prazer, alegria e que me distraísse bastante. Então, eu iniciei fazendo aula de scrapbook, arte no papel. Depois eu fui para pintura em caixas. Então, eu fui fazendo uma infinidade de coisas nesse segmento do artesanato. Então, assim, hoje, tudo que eu faço é um pouco de tudo isso. E o resultado é uma alegria muito grande. É um encontro comigo mesma, depois de uma longa caminhada, assim, em busca de um sentido na vida, né? A religião sempre fez parte da família. E foi nela que o artesanato ganhou mais força. Há uma devoção mariana, né? No meio de tudo, no meio de todo esse problema, no meio de toda essa depressão, a gente acaba recorrendo aos médicos, aos medicamentos, às terapias. Mas o homem, de um modo geral, ele é um ser religioso, ele é um ser espiritual. E por ser uma mulher espiritual, eu recorri à mãe de Deus, à Maria, né? Que intervém por nós, não desviando que Deus é o centro da história, mas ela intervém de uma forma fantástica. Aqui, ela produz um pouco de tudo. As imagens são compradas de um gesseiro e chegam assim. Ganham cor, enfeites, brilhos, a partir da criatividade de Thelma. E ela produz um pouco de tudo. Aqui, a gente produz o artesanato, os escapulários, que são, hoje, eu diria pra você que é o carro-chefe, aqui é o escapulário. E também as imagens, as imagens de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, os quadros do Divino Espírito Santo, Sagrada Família. Então, assim, os pedidos são os mais variados. Aí eu vou atrás e consigo fazer alguma coisa. Uma história de superação, de viver na alegria que só Deus proporciona, independente do cansaço. Uma alegria que transborda, mareja os olhos e faz tudo ser possível. Eu sou muito feliz por fazer isso, muito feliz mesmo. Às vezes eu preciso até cuidar pra eu não passar o dia inteiro sentada. Ao final do dia, são dores na coluna. O dia fica assim, eu fico fisicamente cansada. Eu diria que eu fico fisicamente exaustivamente cansada. Mas a alma tá feliz. E isso é muito bom, não é? É muito bom mesmo. Eu falo com alegria, alegria no coração. A cidade de Vigia de Nazaré reverenciou a rainha da Amazônia em mais um sírio. São 320 anos de devoção pelas ruas da quadricentenária cidade. Um amor que nasce no seio da família. João Vitor e Luiz Felipe são guardas mirins de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia. Para estar aqui, eles fazem um momento de espiritualidade e adivinha com quem aprenderam a rezar. Quem te ensinou a rezar? Minha mãe com o meu pai. Com quem tu aprendeste a rezar? Com a minha mãe e com o meu pai. O tema deste ano foi Maria, mãe e protetora da família. Mostrando a importância da família como base na formação cristã. A família é a esperança da sociedade, é o patrimônio da humanidade. Sem a família, nós não teremos uma mudança social, não teremos uma mudança na sociedade. Porque tudo parte da família. E as famílias são muito participativas na evangelização em Vigia. Durante a trasladação da imagem da Igreja Matriz Madre de Deus até a Igreja de São Sebastião, as ruas todas estavam enfeitadas. Nas casas, os tons do manto de Nossa Senhora de Nazaré para enfeitar a passagem. Famílias inteiras reunidas em oração. Seu Raimundo agradece a saúde da esposa. Um casamento de 45 anos. Minha esposa pegou um câncer. O câncer a pessoa não pede. É Deus dar e a gente tem que cuidar, né? E com graça de Deus, ela está quase curada, entendeu? Aí a gente tem muita fé em Nossa Senhora em Nazaré. Dona Oneide, a esposa tão amada, mãe e avó, também agradece. Nascida e criada no município, ela recorda os muitos sírios vividos aqui. Quando na minha infância ainda, eram poucas pessoas, o arraial era bem pequenino, só tinha uma barquinha, uma barquinha daquelas rústicas, que o seu Massimino, que faz parte também da história da vigia, ele era o dono e ele mesmo empurrava. E a gente sentia uma satisfação imensa, porque eram os únicos brinquedos que a gente contava naquela época. E o arraial era só o como é, só que ele era de chão, terra, né? Agora ele está todo calçado. E o sírio em si já mudou muito, porque nós contamos com os romeiros que vêm de outros lugares, dos ribeirinhos e de outros estados do Brasil. E há aquelas famílias formadas no coração. Dulce conheceu o vigia através de amigos que moram aqui. A amizade é tão grande que todos os anos eles confraternizam no período do sírio. Já tem uns oito anos que eu conheci essa família e eles ficaram como se fossem membros da minha família. E todo ano o sírio de Nazaré é uma maneira da gente confraternizar. É um Natal antecipado. Então a gente se reúne para saudar a Virgem de Nazaré e confraternizar com a família toda. Uma romaria cheia de orações. Há quem peça, quem agradeça, mas tudo feito com muito amor a Deus. Pra mim o sírio é a coisa mais maravilhosa que tem. Pra mim é muito importante e muito lindo. É muita satisfação você estar aqui na berlinda puxando ela. Mas as homenagens não encerraram na trasladação. Na manhã de domingo centenas de devotos foram às ruas, puxaram a corda, rezaram com fé. Um amor que transbordava nas lágrimas, no suor, no olhar amoroso do filho para a mãe. E a TV Nazaré transmitiu ao vivo o sírio de vigia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.